As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas vou desistir, vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas tenho a promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas tenho a promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Josué capítulo 1, versículo 9 Não te mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo Não temas e nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Ele estará contigo Ele estará Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Ter como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu É porque já viu que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Quem me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu Deus Que o meu hoje não significa Nada perto do que Deus Que Deus fará Do que Deus fará É porque todas as pessoas Não someone Porque o teu amor É porque o teu amor É porque eu nunca O teu amor É porque você 하�Genberger Obrigado.